FAST RACING NEO Boas Splitters, sejam bem vindos ao Splitscreen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo de Fast Racing NEO. Ora bem, depois da boa recepção que vocês tomaram do primeiro vídeo, eu em vez de fazer o campeonato na Sub-Sonic League, que era o torneio que vinha a seguir, vou atacar o online play. Vamos representar Portugal. Já tenho alguns carros desbloqueados. Ora bem, agora estamos todos. Dois jogadores da Alemanha, o Rui Parreira de Portugal. Eu vou votar na Storm Coast. Temos um espanhol, três americanos. Não sei se vai entrar alguém. Se não, também se joga só com 7. Não tem problema. Ora bem, para já está um bocado dividido. Pronto, D2X Station. Isto é uma pista. Numa base especial. Isto tem gravidade zero, tem meteorites. Vamos lá então. Partir em segundo lugar. 3, 2, 1. Ah, grande azale. Começo a ser bem. Sim, se der na Parreira. Olha lá. Não há nada como começar de último. E ter a adrenalina de ganhar. Ok? Pelo menos é por isso que eu vou julgar. E se não acertes nas cores. Vamos ganhar juízo. Chegar para lá. Desviar-se dos meteorites, como podem ver. Pelo menos já do Troopa C2. Depois do arranque da treta que dei. Vem aqui mais um. Para atacar. Mais um. Isto parece o Tom Cruise. No futuro. Virem isto. Virem o Days of Thunders 2. Podia ser assim no futuro. Podia ser assim no futuro. Virem isto é lugar. Virem isto é lugar. Só. Vamos lá. Continuar a atacar. O que preciso é de bolinhas Prestação bem melhor, já estão ali Os meus adversários à frente Espero que eles espetem aqui todos os pitaditos Não Boa Tenho as bolas todas Bolas, bolas, bolas E aquela explosão, alguém que se espatou para aí à grande Ah não, é os meus tiritos que estão a reventar aqui Está da frente, pá Já não vejo os jovens à frente Assim ainda vou ter hipótese Vamos lá, vamos lá Vamos acreditar, ok Está ali o gajo, vamos acreditar Vamos acreditar que ele se espeta Boa Terceiro lugar pessoal, não foi mal depois daquele arranque desastroso Não cometi grandes erros Bati ali quando eu me dedico O que é facto é que os dois da frente não deram hipótese Não cometeram erros Ainda hoje vi ali pelo menos o segundo lugar Mas Vamos continuar Vamos fazer mais uma colidinha Ou duas Vamos lá Passar para a frente pessoal Éramos seis, pronto Aqueles pontos, 15 pontos neste caso é do Global Ora bem, eu gosto muito desta pista Cambagori City Toda a gente votou no seu, não há um consenso Pessoal, uma pista que eu testo neste jogo Que é uma do deserto É a única pista, pelo menos de todas as que eu joguei Olha, ganhei Haha, no meu cenário É a única pista que Que não tem protecções laterais em certos segmentos E é um desatinho neste jogo, controlado Sem termos aquela ajudinha das barreiras Vamos lá Partindo em primeiro lugar Obrigado Vamos lá tentar agarrar-me a aquele lugar E tentar um arranque decente desta vez Muito bem Quer ver se agora me agarra aqui Algar Eh pá, passou o gajo Passou disparado por mim Já o apanhei Um gist Uma das táticas para jogarem online Vocês são um reprecer tão básico É apanharem as bolas E não deixarem nada para o que vem atrás Porque elas têm um tempozinho para fazer respawn E se vocês conseguirem apanhar as bolas Como neste caso está aqui a fazer E ligarem os turbos Ok Vou tentar apanhar aqui o gajo pelo ar Pelo menos aqui dar luta Atenção que isto é Minha sessão de jogo online Tinha feito umas duas ou três partidinhas antes Só para ver se funcionava Antes de começar a gravar Vamos lá Vamos lá Preciso de turbos Isto até banha por todo lado Bora Bora É pá, não apanhes tudo Amigo Vamos lá Isto até voa O gajo está a jogar muito bem Sim senhora Espeta-te aí nas patas do caranguejo Boa Bem jogado Barreira Bora Bora Precisava de uns turbos Espeta-te nas patas Amigo Espeta-te boa Bolas Muito bem jogado Ele jogou muito bem O segundo lugar Mas ele realmente joga muito bem Quem é que é o tipo? É alemão Tentei dar luta Pelo menos foi reunida Foi fornética Está mesmo espetacular online Não se vê um lagzinho Pelo menos das provas que fiz Alex LVK Vamos ver de provis é que ele é Somos só 5 Neste momento estava a jogar com 8 Mas pronto Estar no pódio Online Quem é que é o... É o espanhol Alex LVK Era este O que é que eu vou escolher? Tudo menos o Sunohara Desert O... Já não votei Ah, eu sei o Vokainen Tudo menos aquele desert Desiste logo Faço logo o Rage Quit Ora bem Estamos 7 jogadores Anda lá Eu não escolhi a sua outra vez Civil Ray Raceway Ok Partiu outra vez em primeiro? Está fixe Boa rank Vamos lá Uou Isto é o das pontes Não podem ver Vamos lá Vamos lá Apanhar bolinhas E não deixar nada Para ninguém O vermelho O vermelho Dá-me sorte Azul Uma Quedas d'água Esta prova me faz lembrar-me do Rage Racer Só faltava o tipo Só faltava o tipo Vamos lá Preciso turbos Pessoal Isso Preciso picar as cores todas Agora Agora volta Já cá está Vamos lá ver Se aqui nas pontes Se aqui nas pontes Não faça Geneira Boa Se o espanhol Uma panha desta vez Ok Preciso é de bolas Boa Olha Apareceu o Pac-Man Agora Bem jogadinho Bem jogado Vamos lá Pessoal As cataratas Isto tira Um bocado a velocidade É o gimmick Da pista Vamos lá Loopings Preciso turbos Ah Eu não devia ter feito Logo a aceleração Bora 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 Duas voltas Já cá estão Bem Eu detesto Os começo a complicar Com os nervos Porque a responsabilidade É muita A música começa a acelerar E os erros Vão acontecer E é sempre na última volta Quando a gente está A tentar concentrar E eu não me calo Ok Disso Vamos lá Não vou cometer erros Nuns Vou ganhar isto limpinho Para me vingar Da ao bocado Ok Estou sem malzinho Ah Não vou a descometer Esses erros Infantil Mudar a cor da nave Bora Parreira Bora Bora Acelera Bem Ah Nesta vez Não vou ligar logo O turbo Aqui na curva Vou Apanhar Não Não dá Não dá Isto nem tem retrovisor Não sei se são bem Mordeu os calcanhares Mas ganhei Limpinho Parti em primeiro E não dei hipótese Amigos Esta prova Foi toda minha Ok Portugal Aqui representado No mais alto nível E desta vez E desta vez éramos Se ninguém desistiu Entretanto 7 jogadores Boa corrida Vamos lá ver Ganhei esta última Estou satisfeitíssimo Somos 6 Fizemos 2 jogadores Qual é a prova? Outra vez Kenshin Jungle Ok Outra vez Ou não Se calhar Estou a fazer com visão Ok Isto também é fixe Esta vez Parti em segundo lugar Então Preciso um bom arranque Mas fiquei aqui preso neles Sai da frente Sai da frente Ok Já sei que proveste Toma Toma no ribinho Sai Sacana Aqui pela água Assim E assim Ok Segundo lugar Apenas Apenhamos ali o gajo Mas apanhou aqui um bom impulso Sim senhora Está a jogar bem Esse é o meu amigo espanhol Que era vingança do jogo anterior Da corrida anterior Mas Apenas Tenho algumas palavras a dizer Até ao fim Vais lá comigo Pelo menos A morder os calcanhares Ok É melhor acelerares Que eu já aí vou Vou te apanhar Ok Mas pela direita Para a esquerda Agora ali No bifurgação Ok Apenhei o turbo Mas para a esquerda Também Também vou Eu gosto mais Bolas Também apanhei Dar a cozinha Deixar a bolinha para mim Não deixares Não faz mal Não preciso Ok Sai da frente Ah um turbo Só um Bolas Pá Ok Segunda volta Tudo na mesma Bolas Muito lado ao gajo Oh Big mistake Estou muito concentrado nele E esqueço-me de De ver os perigos da estrada Não tenho turbo Já não apanho um turbo Já para aí Há 3 voltas Agora Nem um turbo E mesmo assim O gajo não se vai embora Ok Apanho um turbo Há vou eu Turbosinhos Tarde demais Tarde demais Segundo lugar Ele não me deu a hipótese Muito bem Segundo lugar Deve ter sido o espanholito Ele que na prova anterior Ficou em terceiro Julgo eu Deca 93 Não sei quem é Vamos ver Que país é que ele é O Deca é alemão Ok Então vamos Desta vez para Choco City E vai ser a última Coelhida desta sessão Pessoal Espero que vocês estejam a gostar Façam um likezinho Se tiverem a gostar Deste vídeo e para dar apoio Para trazermos mais vídeos Deste fantástico jogo Da Win-Win Ok Vamos para o espaço outra vez Não é? Está bem Somos poucos Desta vez Seis Estava que isto tivesse cheito Para terem em segundo lugar Está fixe Bom rank Assim que eu goste Vamos lá Esses desta vez Não podem falhar os turbinos Não pode falhar os turbos Não podes falhar os turbos Ok A jogada Vamos voar, é isso, parece o Pac-Man do espaço, sai da frente, o velho é que o tipo que o motor passou ali foi com a Tó, por acaso este não é o Kennedy a falar ou assim qualquer coisa, sai da frente pá, ué, provavelmente deves ter um carro fraquito, pá vai desbloquear carros, só não te safas no online, uou. É isso mesmo, boa, é isso mesmo, gelou vermelho, gelou vermelho, vermelho, lá, boa, então, o carro variou. Ou então fui eu que não mudei as cores. Sai da frente, uma A, um enterrado. Hum, poucas bolas, devia ter apanhado mais, bolas, bolas, bora, isso. Vamos ver como teria, está mal, são mais rápidos que eles. Última volta, vamos lá, batida. Ops, alguém que me bateu por trás. Está aí alguém a merder nos calcanhares. Sai daqui, vou tomar uns ácidos, porque esta música só tem a ficar doido. Ops, 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 ops. É o Kennedy que está ali a dizer, não sei o que, fomos à lua e voltamos. Ops, 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 ops. Ops, 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 ops. Bem. O que é que aconteceu, meu? Uh, sai da... Ih, como é que é possível o gajo ter passado no... Epá, opá, opá. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Como é que é possível? O gajo desta altura deve estar a pensar assim Que sorte que eu tive Se ele vem com um meteorito mesmo ali em cima E o tipo ano ali tipo... E pronto pessoal Este jogo dá grandes emoções Não se pode ganhar sempre como é óbvio Gostaria que houvesse assim mais luta realmente Não houve nestes jogadores Acho que joguei E que como diz o outro Danifiquei a camisola portuguesa Se gostaram do vídeo façam like Se quiserem mais vídeos Façam like e digam também nos comentários Pumela Este M Pumela deve estar a pensar Muito bem pessoal Até a próxima um grande abraço Podem ver a velocidade do carro E está sempre a acontecer coisas necessárias Neste caso esta pista é indicada aqui Ao deserto onde está uma minhoca Parece a ida do Dune Do Frank Haber Não sei se vocês viram este filme E em todas as pistas Há assim matemáticas Antes Apois